Contra tudo e contra todos Ring 0v2 Nome de hack Esperado de um hack Uou, ele é mesmo, ele é mesmo hack Ele é mesmo hack Eu deixei os inimigos cegos Pra fazer um ataque muito inesperado E pro deus Skywars Como vocês podem perceber pelo youtube Se você dá uma olhadinha, é assim Eu acho que eu não tô mais vendo nenhum youtuber Trazendo umas partidas épicas de Skywars Combando, mostrando que são top Blá, 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 blá A vaga de deus Skywars tá liberada Bora pegar Mas antes, eu queria lembrar bem rapidão, mano Que todo mundo pode deixar like nesse vídeo, mano O like é de graça, a meta desse vídeo é 5 likes E, mano, ó, ó, ó Eu vou trazer esse vídeo um pouco maior E se tiver muito apoio, eu trago mais vídeos de 10 minutos e tudo mais, beleza Vou trazer vídeo bem grande pra vocês E bem editado ainda por cima Então deixa o like e compartilha o vídeo Se tiver muito inscrito novo, mano Manda o canal pra vários amigos Se tiver muito inscrito novo, eu vou estar tentando trazer mais um vídeo amanhã, beleza Então se inscreve, mano E é nóis e bora pro vídeo A gente vai dar zoom nesse carinha aqui Até virar uma intro Fica vendo, vai Vou mandar o papo Primeira partida aqui, mano Que eu entrei Eu já tô gravando Eu não vou aquecer Eu não vou a nada Eu vou entrar Minha primeira partida aqui Já vou ganhar Não tô nem aí Você sabe por quê? Sabe por quê? Deus do Skywars, mano Sabe o que acontece com Deus do Skywars, mano? Ele entra e ganha Sem dificuldade Ele não tem que aquecer Ele não tem que nada Ele só entra e ganha Nesse momento você pode estar duvidando Ah, você não vai ganhar ainda Mas eu vou te falar uma coisa Uma coisa Primeiro inimigo aqui O cara já morreu como? Na velocidade da luz Sem entender nada Ó, tá vendo esse tontão aqui Enrolando pra mim pra cima? Deus do Skywars Que? Que? Que que tá acontecendo? Do nada Tá, às vezes o Skywars É a partida do Skywars Ser corrompida pelo Halloween Eu tô com medo Sai! Não! O que que aconteceu? Tá, essa partida não contou Pro Deus do Skywars Ok, ok Aquela partida Foi uma coisa chamada Trapaça O Hypixel Tá tentando acabar Com a esperança E com a vitória Do Deus do Skywars Mas não se preocupem Sabe o que acontece Quando um inimigo é muito forte E você sabe que você não consegue Derrotar ele? Você tenta assustar ele É isso que o Hypixel Tentou fazer com o Deus do Skywars E é por isso Que eu vou ganhar As partidas Por mais que aconteça Qualquer coisa a partir de agora Nada pode deter O Deus do Skywars Deus do Skywars É muito legal falar Com essa voz, né? Deus do Skywars 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 Rouba kills Vem pro Deus do Skywars Vem! Easy Deus do Skywars Tem estratégia Do inglês Estrategia Do russo MLG do Deus do Skywars Deus do Skywars Deus do Skywars Cadê o próximo inimigo do Deus do Skywars? Tem eu e mais um inimigo Minha vitória está cada vez mais próxima Vou mandando uma rima Vou mandando improvisado Se você aparecer te dou um... Inimigo avistado Pelo Deus do Skywars Ele está tentando derrubar o Deus do Skywars Está na hora de usar o combo do Deus do Skywars Vem! Eu não... Tudo sobre controle Deus do Skywars Eu levei apenas um hit Eu levei apenas um hit que foi pra minha própria lava Dificuldades? Nenhuma Deus do Skywars Bora provar uma partida aqui Deus do Skywars está pronto para tudo Agora vocês vão ter a honra de presenciar o Deus do Skywars Jogar 100 kits E provar ser o melhor do universo Pela 18ª vez Por que pela 18ª vez? Porque toda vez que eu acordo Eu já estou sendo o melhor do mundo Deus do Skywars Meu, já deixei minhas poções do kit ali Se vocês conseguiram ver, né? É que o Deus do Skywars é um cara muito rápido No combate e nas artes milenares do Skywars Às vezes o olho humano não consegue acompanhar Mas como ele é muito nobre e legal Ele explica as coisas que ele faz, né? Os seus atos de herói Deus do Skywars está no meio Mais rápido do que todos Mentira Tem um cara que foi mais rápido que o Deus do Skywars Mas ele não teme Ó Deus do Skywars encontra um inimigo Que está usando a tática do Vou focar você, caralho Mas ele mesmo assim escapa E ele está procurando o primeiro inimigo da sua vida O pega-itens O pega-itens está ali Contra tudo e contra todos Deus do Skywars entra em combate Como pega-itens E ele consegue aniquilá-lo Ah, dessa vez não vai funcionar isso Dessa vez eu não vou me assustar Agora já tenho noção de tudo Avistamos nosso inimigo final E vamos dar a flechada do Deus do Skywars Ó, pra vocês essa Vocês acham que Ah, ele errou Ele é muito ruim Mas não Essa flechada É pra um aviso Um aviso que sua morte está próxima Agora eu vou acertar ele Deus do Skywars O cara mais Além de o melhor jogador O mais humilde de todos Deixou seu inimigo ganhar Pra ele poder ser feliz E ter bons sonhos à noite Obrigado Agora Deus do Skywars não tem mais piedade E agora ele vai pegar todos os seus itens E vai rushar Primeiro o baú que ele pega E sem nenhum kit Deus do Skywars afirma Vou jogar sério Porque enjoei De perder contra a Nubes E assim Ele ganha do seu primeiro inimigo Sem nenhuma armadura Praticamente Apenas com os itens Deus te deu Ah, vai cagar, né, mano Ó, meu Deus É o The Pizza Lover Nem conheço ele, mano Vai fazer o que, né Ring 0v2 Nome de Hike Essa é a nossa dupla Que obviamente O que? Não li Esse é a possível dupla Que vai encerrar nosso jogo E a gente vai ter que jogar sozinho Podem ver que ele não É um cara que joga com o time Ele pegou todos os itens Que foi possível E me largou Ele já morreu Ah, não Ele matou um Ó Dois Esperado de um Hake Uou Ele é mesmo Ele é mesmo Hake Ele é mesmo Hake Ele era muito Hake Ele era muito mais Hake Do que o Deus do Skywars Podia imaginar E vocês podem ver Que o Deus do Skywars É o Deus do Skywars No momento que ele falou Que o cara era Hake E ele realmente era Do Skywars não julga Ele apenas vê fatos Fatos desconhecidos Mano, o cara tá batendo mais Que não sei o que, né Vou matar um pra ajudar Bem Fica cego aí Vai Deus do Skywars Deu a vida Para os outros inimigos Para compensar o fato De ter um Hake Que ele estragou na partida Obviamente Vocês lembram do Pizza Lover Eu caí com ele O meu maior inimigo Não é possível Eu deixei os inimigos cegos Para fazer um ataque Muito inesperado E o The Pizza Lover Nem entendeu O que aconteceu Toma Olha esse Helper Vamos ver Se ele é digno De ser um Helper Ele deu um item Para um esqueleto Ele ajudou até o esqueleto Isso sim Que é um Helper Helper do Skywars Nossa Mas o moleque bate Lá da África também A morte de Helper Ah, lembrando Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Comenta alguma coisa Manda para os amigos Se tiver muito compartilhamento E muito like nesse vídeo Traga um vídeo amanhã Outra coisa assim Do tipo Se inscreve no canal Se você não for inscrito Metade da pessoa que vê os vídeos Do canal não é inscrita Então é isso aí, mano Eu trouxe vídeo maior Espero que você tenha gostado Eu tenho que parar de gravar agora Que começou a chover Desculpa, eu queria mesmo continuar Mas está chovendo Porque, tipo Estou me divertindo muito jogando Mas está chovendo Então não dá A energia pode cair Pode, sei lá Então é isso aí, mano É nóis, falou Até a próxima E dá like no vídeo Aí, e também Lembrando bem rapidão É que eu tenho o Discord Se quiser entrar aí na descrição Mano, é nóis Colar no meu Discord É um bem top Menor para nós Já vai falar uns bagulhinhos Bem loucos E também Que eu tenho um canal na Twitch Mas eu quase nunca faço live Mas se quiser seguir, mano Eu mando no meu Discord Quando eu faço live Me segue no Twitter É nóis Eu acho que já enrolei Tudo que eu precisava para falar Então é nóis, mano É só para o vídeo pegar 10 minutos mesmo Sou sincero É nóis Bom dia, galera Tchau Tchau